Boa noite. Cá estou outra vez, Luís Rocho, aqui da TBR Cultura. A internet estava um pouco má, mas agora já estamos em condições de transmitir a nossa live, o nosso talk show. Estava eu a dizer que vou dar um salto, um salto até Rio de Janeiro e vamos conhecer um fantástico, um fantástico cantor que eu descobri por mero acaso, que se chama Custódio. E meramente, foi ocasionalmente, o Custódio está a lançar, penso eu, o seu primeiro trabalho a solo. Certo, amigo? Eu ouvi. Penso que está a lançar o seu primeiro trabalho a solo. Sim, a internet ficou muito ruim. Ficou ruim aqui agora. Boa noite. Boa noite. Estava ouvindo agora, amigo? Boa noite. Agora sim, estou ouvindo. Ok, amigo. Boa noite. Estava eu a dizer, bem-vindo à TV e à Cultura. Muito obrigado. Estava eu a dizer que o amigo Custódio está a lançar o seu primeiro disco, álbum a solo. Sua música a solo, certo? Sim, sim. Um Leão por Dia é a minha primeira música, é o primeiro single do álbum Um Leão por Dia. Estamos começando dessa forma, porque é uma música que pode atingir muitas pessoas, de muitas formas. Mas é uma música voltada muito na parte cultural da gente, da nossa cidade aqui no Rio de Janeiro. Algo que é tão comum para alguns, às vezes é tão chato, porque vai trabalhar no dia e passa por ali todo dia. Talvez já perdeu até o encanto, mas eu vendo com crianças pequenas que ficam muito felizes de olhar aquele lugar e ver uma coisa tão incrível e querer saber onde é, sabe? Então todo mundo consegue muito se adaptar, tanto quanto a letra ou então o clipe da música, o trabalho, sabe? Ele foi dedicado de uma forma muito carinhosa, foi um olhar muito cuidadoso com esse trabalho, sabe? Que nós tivemos, para já vir vindo em outros e sucessivamente tendo um bom resultado de tudo isso, sabe? Para poder colher da melhor forma, para saber, então, Um Leão por Dia é uma tentativa de alcançar o máximo. Uma música que por si só ela fala, é um trabalho que ele por si só consegue ir, sabe? Ele vai e temos muita confiança. O amigo quer nos explicar um pouco mais sobre o projeto Um Leão por Dia? O que é que quer dizer com isso, Um Leão por Dia? Um pouco mais desse projeto? Virado para as comunidades? Hoje está difícil a internet. O amigo quer nos explicar um pouco mais esse projeto Um Leão por Dia? Como eu falei, a primeira parte, né? O clipe começa no ano de 2018, é como se fosse um retorno. Então, é muito mais pela resistência, pelaquela luta de estar sempre ali num local que representa tanto, sabe? Ali naquela área do Rio de Janeiro é muito movimentada, é muito histórica, é muito viva, sabe? No Brasil tem muitas partes, tem o Cristo Redentor, tem partes que tem na Zona Norte, também na Zona Oeste, que muita gente não conhece, mas tem lugares. Eram os bons no Rio de Janeiro, sabe? Porém, eu quis pegar na coisa que vem da raiz, sabe? Que ainda assim é muito viva e tem que ser falada, tem que ser ensinada. As pessoas têm que saber o que de fato aconteceu, quem eram as pessoas negras que fizeram parte da história. Que a própria história, em muitas partes, tentou ocultar e se tornou, no caso, crescer assim. As pessoas vão sabendo por saber, e se não procurar, não tiver informação, realmente não vai o que vai, sabe? Então, com o Leão por dia, eu espero, com o decorrer do tempo, com a forma que o tempo for passando, ela sempre vai ter algo assim, que as pessoas vão olhar, vão falar, esse trabalho é lindo, e vão continuar vendo, vão continuar assistindo. No tempo que ele tiver que ser, da forma que tiver que ser, aos poucos, ele vai estar sempre em progresso. É uma coisa que nós sabemos e... Graças a Deus a Deus estão falando. Então, o nosso primeiro, nossa primeira inicial é isso, é não todo saber fazer, sabe? Mas fazer o máximo em cada parte. Não deixar nada... Nada que for possível pra fazer, nós vamos indo, e vamos indo, e vamos indo. E esse é o primeiro passo, tem muito mais coisa pra vir, tem muito projeto, tem muita gente que gosta, muita gente que quer ouvir, muita gente que quer ser representada mais, e de tanto... Fazer um pouco, então, já que tem tanto altando também, tanta gente que está buscando nessa parte da arte, e está tentando para, com o tempo, ir aprendendo e indo. Mas aí, um leão por dia é o nosso primeiro passo, a nossa primeira tentativa. Onde é que as pessoas podem encontrar o seu trabalho? Todas as plataformas de streaming, as plataformas, e em todas ele está tendo o seu movimento. Então, quem procurar, em qualquer plataforma, botar um leão por dia ou custódio, vai aparecer um ou outro, vai encontrar, e vai conseguir ouvir. E eu indico pra você que, se está passando um momento difícil, se está passando um momento de luta, se conhece alguém que está com alguma coisa que precisa ouvir, que precisa falar, que a gente precisa estar clamando, sugira um leão por dia. Está disponível no YouTube pra áudio. Como clipe, você pode assistir também e ver uma outra visão mais artística. Mas, ainda assim, se você quiser só ouvir a letra, tem a letra também. E, em breve, nós vamos fazer pra a galera atingir um certo número o karaokê de um leão por dia também. Disponível no YouTube pra galera poder cantar em casa, pra poder levar. Muita gente tem karaokê, gosta, se diverte, tem festas. Vocês vão poder, mas aí a gente tem que... Vai assistir, você vai entender o que é e vai se apegar a isso, sabe? Então, estamos montando toda essa base pra isso. Amigo, posso lhe fazer um desafio? Eu gostava que o Custódio cantasse um pouquinho à capela da música. É possível? Claro que eu canto aqui pra você. Já flutuei na tua rua, tu não percebeu. Já viajei a pé pra Marte, você não ligou. E com o meu peito fiz a rima que tu criticou. Tá difícil demais, é, ri de novo. Vou cair do chão, vou levantar. As rasteiras dessa vida vão... Eu de novo e levanto do chão. Ergo a minha cabeça. Já tô pronto pra lutar, é. Vou de novo pra batalhar. Essa é a mensagem pra todos. Vá de novo, tente de novo, seja de novo. De novo e de novo. Tua hora vai chegar, é. Vá de novo, tente de novo. Seja de novo. De novo e de novo. Tua hora vai chegar. Sempre mantendo, seguindo e nunca desistir, nunca parar por medo ou achar que não é capaz. Sempre você tenha certeza, acredite você. Você acredita no céu. Eu aprendi com um grande cara aqui na música no Brasil. Tá fazendo muito sucesso aí com a sua música, com a sua letra, com a sua mensagem. Pra que depois as coisas vão acontecendo na sua vida. Mas você tem que acreditar em você. Posso vos dizer, amigos, que a voz do Custódio está uma produção espetacular, tanto a letra como a música, como principalmente o videoclipe está espetacular. Uma produção espetacular muito, muito, muito original. E vocês já sabem, querem ouvir o trabalho do Custódio, um leão por dia. Podem ir a qualquer plataforma e também ao YouTube. Custódio, nós iríamos acabar por aqui, porque a internet está um pouco má, infelizmente. Mas quero-te agradecer pela enorme gentileza, gentileza de poder estar aqui na TBR Cultura. e deixar a porta aberta para os teus trabalhos. Sim, muito obrigado. Obrigado por isso. Obrigado, meu amigo. Eu agradeço pelo convite. Fico muito... Muito grato.